Olá galera, bem-vindo ao canal. Eu sou o CEMOG e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho, de uma forma genérica aqui, sobre comandantes lendários e qual a priorização deles pensando nos KVKs. A gente pode extrapolar os KVKs e pensar no uso deles para Osiris ou mesmo para o desfiladeiro. Antes de começar o vídeo, eu queria mostrar para vocês aqui a minha nova conta. Eu estou com o CEMOG aqui pegando fogo. Eu achei que ficou legal, é um vídeo, a ideia desse novo layout aqui foi justamente trazer, eu colocar um pouquinho aqui para o lado para aumentar a área que vocês veem do jogo, enfim. Espero que tenham gostado. Deixem no comentário o que vocês acharam desse layout e se vocês não gostaram também não tem problema nenhum, comentem e falem o porquê e eu vou tentar melhorar, tá bom? Então vamos lá, vamos para o vídeo. Bom pessoal, para a gente começar aqui o vídeo, eu vou trazer aqui, eu vou esconder aqui o jogo e vou trazer um painel, tá? Eu vou trazer um painel aqui que mostra os comandantes por KVK. Então primeiro, no KVK-1, tá? Então quais os comandantes que estão, que são bons, né? Para o KVK-1 e um pouquinho dos porquês, né? Primeiro, Martel, né? O Martel é um comandante excelente, é... você... ele ainda é muito bom mesmo, não só para o KVK-1, ele é bom até nos dias de hoje, realmente é um comandante excepcional para a defesa. Ele é muito bom também para o Open Field, porque ele não é alvo, né? Ele tem um contra-ataque muito forte, mesmo ele sendo alvo, mas ele é um contra-ataque muito forte. E aí você pode colocar, por exemplo, ele com outro comandante atrás, escondido, por exemplo, para atacar. Enfim, um exemplo que normalmente eu uso é o Sun Tzu. Então você poderia botar o próprio Martel com o Sun, por exemplo, que é um comandante épico e atacaria mais de uma tropa inimiga, né? Isso pensando no campo de batalha. Ele faz um par muito bom. Outro par dele que é muito bom é o segundo comandante aqui, que é o próprio Richard. Realmente aí ele vira um tanque absurdo, né? Fica realmente muito forte. E eu coloquei aqui o Richard como 5-1-1-1. Por quê? Porque o Richard já com 5, ele vira... fica muito bom. Realmente é um comandante muito bom, tá? Então, claro, se ele estiver maximizado, ele é melhor ainda. O único uso que eu não recomendo para o Richard é na defesa de cidade, porque ele faz com que as tropas que foram... Ela aumenta as tropas que vão para o hospital, tá? Então, no final, aquelas tropas que vão para o hospital enchem muito rápido e aí, por consequência, você tem muitas mortes, tá? Então, tirando isso, o Richard realmente é muito útil, mas não para a defesa de cidade, tá bom? Acho que use o Martel, por exemplo, para defender a sua cidade. Outro comandante que também é muito bom é o ISG, é um comandante também... Esses três comandantes até hoje são muito bons, né? Mas o ISG, especialmente para uma defesa de estrutura, para uma defesa de cidade, para open field, ele é muito bom. No caso de open field, ele é um comandante muito visado, né? Então, assim, realmente a galera vai e tenta atacar ele logo, porque sabe que ele pega um... Ele tem um ataque em área muito forte, enfim... Então, tenta esconder ele. Eu recomendo o Herman, por exemplo, é um comandante muito bom para você colocar ele primário e o ISG secundário. Ou, por exemplo, no meu caso, que uso o Kusunok dentro do desfiladeiro, por exemplo, eu boto o Kusunok. Porque o Kusunok, quando ele executa, ele tira os debuffs que, eventualmente, ele possa ter. E aí, depois, o ISG executa sem debuff nenhum, então, sem uma redução de ataque ou uma redução de dano. E aí, realmente, ele faz um estrago, né? Então, mas de novo, voltando aqui para os lendários, esses três são... Pensando no KVK1, são talvez os melhores, assim, ou deveriam ser as prioridades, tá bom? Bom, ainda falando, né? Abrindo aqui um pouquinho dos outros comandantes, a gente tem a Ethelflag. É um comandante, digamos assim, lendário, gratuito, né? Porque, realmente, você consegue diariamente as esculturas dela. Muito boa, tá? Recomendo demais a Ethelflag, principalmente porque ela dá um debuff. De novo, assim como o ISG, ela é alvo, talvez não tanto quanto o ISG. Então, normalmente, a gente coloca ela como secundário, tá? Então, você pode colocar ela atrás de uma tropa de... Junto com uma tropa de infantaria, alguma coisa nesse sentido. Para, pensando somente no debuff, tá? Se o teu objetivo não é só o debuff, é o ataque... Aí, não, aí você tem que ter três tipos de tropa para você aumentar o dano dela. Aí, você poderia usar com aquele último carinha ali, que é o Barca. Trabalhar com o Barca. O Barca dá uma sinergia boa, porque o Barca também, quando tem mix de tropas, né? Eu, particularmente, não uso, tá? Eu, realmente, não uso junto com o Barca. Pelo menos, não no campo de batalha. Uso essas duplas, né? A Ethelflag e o Barca. Você usa esses dois no desfiladeiro, tá? Aí, sim, eu coloco ele no desfiladeiro, porque o Barca, assim como o Metroflag, dá debuff também. Então, você tem o debuff dos dois, realmente, faz com que o inimigo bata bem menos, tá? Então, é muito, muito bom. O outro, né? Seguindo a lista aqui, a gente tem o Minamoto. Minamoto, eu coloquei até um financeirinho ali, porque, realmente, é um comandante pago, né? Não tem outra forma de você adquirir ele. Mas, ele é um comandante muito bom, tá? Ele é um comandante muito bom. O pessoal, às vezes, despreza ele um pouquinho, talvez, por ele ser pago. Mas, ele dá um debuff, tá? Então, assim, realmente, ele é bom. Ele bate muito. Ele bate muito. Não, não, não... Cara, se vocês verem ele no campo de batalha, cara, ele tem que ser alvo. Porque ele dá um debuff e bate muito, tá? Então, assim... O Minamoto, ele tem uma fraqueza. Que eles... Ele não tem defesa. Realmente, a estrutura de defesa dele é muito frágil. Então, normalmente, ele vai bem, por exemplo, com o segundo aqui, que é o Cal-Cal, tá? Então, se você não investiu ainda no Cal-Cal, mas comprou o Minamoto, por exemplo, você poderia colocar o Pelagius, tá? Pelagius traz um pouquinho de defesa para o Minamoto, tá? Então, nesse caso específico, eu colocaria o Pelagius primeiro e o Minamoto segundo. Pra quê? Pra ninguém ver que ali eu tenho o Minamoto, tá bom? Seguindo aqui, o Elcid. O Elcid é bom porque o Elcid desabilita o inimigo, né? Desabilita o ataque do inimigo. Mas, particularmente, eu não investiria no Elcid, tá? Aliás, nenhum desses três. Elcid, Júlio César e Fred. Por quê? Porque você vai conseguir diariamente, né? Se você for comprando os itens diários, né? Os pacotinhos diários, você vai conseguir as cabeças desses comandantes, tá? Eles vêm também nos baús, enfim. Então, de alguma forma ou de outra, ao longo do tempo, você vai ter eles maximizados. E eles não são tão importantes assim, se a gente pensar, para o KVK1, tá? Depois, eles vão ficar com menos uso ainda. É claro. Ah, não, cara. Eu tenho aqui, eu investi bastante e quero ter eles. Bom, dos três, não tá na ordem aqui, mas dos três, se eu tivesse que investir, eu investirei no Fred. Pra quê? Pra fazer o Fred junto com o parzinho ali do Richard, tá? Se você colocar o Fred com o Richard e o Fred atrás, ninguém vai ver que é o Fred. O Fred bate muito, muito. Porque a skill dele se repete três vezes, né? Então, o que acontece? Coloca o Fred, ele vai bater muito. É um contra um, mas ele vai bater bastante, né? E, cara, vai ser sucesso, tá? E mesmo não usando aqui com o Fred, com o Richard, né? Não colocando, você pode colocar ele tanto pra open field, tá? Quanto pra dentro do desfiladeiro. Então, mas ele sempre, o Fred sempre como secundário, tá bom? É, Mermad. Mermad, ele tem, ele é muito bom, ele tem um ataque em área fantástico. Mas, de verdade, é um comandante para ataque de cidade. Então, a não ser que você goste de zerar os amiguinhos aí, você, cara, não é um comandante pra você. Não use, né? Não serve pra isso. Não gaste pra ele, né? Mas não, eu quero gastar, eu quero investir nesse cara. Então, provavelmente, você tá pensando em zerar as pessoas. Aí sim, ele é um comandante perfeito pra zerar, tá? Eu diria que Saladin com o Mermad secundário é tão bom quanto Atila Taqueda pra zerar uma cidade. Eu diria que é tão bom quanto. Realmente, ele é excepcional, tá? Bom, e o Barker que eu coloquei, que eu falei pra vocês aqui, que é um comandante mais pra debuff, tá bom? Ele realmente não é um debuff, o ataque dele é fraco, enfim, ele bate em área, mas é um pouco fraco. Mas ele pensando num debuff é muito bom. Então, se você comprou ele, leva ele como secundário de algum cara e você vai fazer sucesso, vai ser bom, tá? Pensando ainda sobre cavalaria, se você quiser montar sua estrutura com esses comandantes e levar cavalaria épica, eu recomendo Pelagius e, uma segunda ainda, o Bybars, tá? Nessa ordem, Pelagius e Bybars. Pelagius tem um pouco mais de defesa, legal, comparado com o Bybars, né? Ele tem um pouco mais de defesa, mas realmente é um comandante muito útil, dependendo da configuração que você faça, você pode colocar tanto Pelagius quanto o Bybars e eles são comandantes que tem uma árvore muito boa e que poderiam ficar em primeiro, tá? O Belissarius é um comandante de velocidade. Então, se você quiser investir no Belissarius e quiser ir pro campo de batalha, coloca o Belissarius como secundário de alguém, tá? Não ele como primário, porque não faz muito sentido, porque é a mesma árvore parecida, né? Que é o do Kau Kau. É o comandante de velocidade, então o Kau Kau ficaria bem como secundário e não como primário, tá bom? Para a infantaria, Sun Tzu com certeza absoluta, porque o Sun Tzu quando ele bate, ele ganha 50 de raiva pra cada comandante que você... Pra cada tropa que você acertou, né? E aí, por consequência, ele diminui bastante aquele tempo de você rodar a sua habilidade de novo. Então, vamos supor, você roda a habilidade normalmente a cada 10 segundos. O fato de você bater, às vezes, em 3, 4 tropas, você ganha... Você, em vez de ser aqueles 10 segundos, vão ser 8, tá? Então vai reduzindo aquele tempo, porque você ganha 50 de raiva. Fora o fato que ele bate sem nenhuma redução de dano. A maioria dos comandantes, quando batem em área circular, que é o caso do ISG, ou aquele lequezinho, né? Ele bate, mas ele, pra cada tropa, ele tem uma redução de 15%. O Sun Tzu não tem essa redução, tá? Então o Sun Tzu realmente é um comandante excepcional, pensando num campo de batalha excepcional. Eu, particularmente, uso o Sun Tzu até hoje, tá? Realmente é muito bom. Outro comandante é o Elji. Elji, né? É um comandante muito bom também. O que eu gosto do Elji é que ele tem a redução de defesa. Então ele aplica um debuff pra redução de defesa. Só dependendo da configuração que você faça, você pode usar um desses comandantes aqui, que são épicos, que eu falei agora, junto com essa lista aqui de comandantes lendários. Legal? Vamos lá, seguindo a nossa lista. KVK2. KVK2, eu coloquei aqui numa ordem que eu entendo como de preferência, tá? Basicamente a minha preferência. Bom, primeiro aqui eu coloquei o Constantino. E eu coloquei o Constantino, apesar de eu achar o Alex melhor, tá? Importante. Porque o Constantino, para campo de batalha, 5-5-1-1, ele fica ótimo. É excelente. Se você quiser usar ele pra defesa, então ele deveria ser 5-5-5-1, tá? E aí, claro, maximizado, ele fica com aquela cura que fica fantástico, tá? Mas, o fato de você trabalhar ele, poder se tornar ele útil, com 5-5, né? Já fica útil. Eu acho que ele é prioritário, tá? Então, realmente priorize ele em frente ao Alex. Depois você vai pro Alex, tá bom? O Alex é um comandante que tem que ter. Realmente é um comandante muito útil. Ele é muito bom pra rali, ele é muito bom pra dentro do desfiladeiro. É realmente um comandante muito versátil. Então, eu coloquei aqui o Alex, que ele é um comandante excelente. Terceiro, eu coloquei o Saladinho. Claro que se o seu foco for o Cavalaria, aí você pode inverter, cara. Eu não vou trabalhar agora com infantaria, eu vou trabalhar com Cavalaria. Mas, por que coloquei aqui o Saladinho primeiro do que o Kahn, tá? Vamos falar desses dois. O Kahn bate muito, tá? Realmente, o dano do Kahn é muito, muito grande. Só que o Kahn, ele é frágil. No campo de batalha, ele é alvo, tá? Então, no final, você precisa de algum comandante pra ajudar ele na defesa. Eu faço muito a combinação de primeiro o Saladinho e depois o Kahn, tá? Pra quê? Porque as pessoas não vejam que eu tenho o Kahn ali. E aí, no final, deixa o Kahn bater, né? Sobrevivendo mais tempo no campo de batalha. E no final, ele faz um estrago danado, tá? Então, assim, Saladinho e depois o Kahn, tá? Mas ambos os comandantes são muito bons. Se você tiver que escolher entre os dois, tomara que você não tenha que escolher entre os dois. Mas se você tiver que escolher, o Saladinho, ele é um comandante mais, digamos assim, versátil, tá? Ele realmente vai bem, por exemplo, com o Merrimadio pra um ataque de cidade. Ele vai bem com o Kau-Kau, por exemplo. Ele com o Taqueda, que um pouquinho mais pra frente a gente vai falar. Ele com o Taqueda, ele vira um tanque muito forte, tá? E, por outro lado, o Kahn é um comandante de dano, né? Um comandante que faz muito dano. Então, assim, é muito bom? É. Por exemplo, você pode colocar o Kahn, por exemplo, com o próprio Minamoto. Mas, assim, se alguém focar em você pra te bater, foge. Porque, realmente, você vai estar com um comandante muito fraco pra qualquer ataque. Bom, aqui eu coloquei depois os comandantes aqui, a Tomires e o Edwards, tá? Por que eu coloquei a Tomires primeiro? Eu coloquei a Tomires aqui primeiro porque é o seguinte. A Tomires, ela dá um debuff, né? Ela aplica, ela dá um... Pra aquela tropa que ela tá atacando, ela recebe, aquela tropa recebe dano de uma habilidade por veneno aplicado. Então, imagina que eu apliquei lá 10 de veneno. Consequentemente, aquela tropa vai receber 30, né? Porque é 3% a mais de por veneno aplicado. Então, se eu conseguir aplicar 10, eu tenho 30%. Aquela tropa vai receber 30%. O que é muito útil se você imaginar que eu tenho dentro de uma campo de batalha, por exemplo, 3, 4 tropas batendo naquele cara. Ou seja, quando eu aplicar 30% ali, 10 pontos de veneno, então 30% a mais de dano aquela tropa vai estar recebendo, ela não vai receber só da Tomires os 30%. Ela vai receber de todo mundo que estiver atacando aquele cara. E aí, isso torna a Tomires, na minha opinião, muito mais útil, versátil. Tá? Pensando realmente que em comandantes versáteis, ela é um comandante mais versátil. Já o Edward é um comandante que casa muito bem com a Tomires. Eu, particularmente, tenho o Edward. Eu investi nele para usar com o ISG, justamente para fazer ralis. Não estou dizendo que é ruim, mas ele não é tão bom quanto se fosse Edward e Tomires. E aí, infelizmente, eu não tenho a Tomires, mas se você pensa em ter o Edward barra ali, pense também em ter a Tomires, tá? Porque realmente o conjunto deles fica muito bom. E para o KVK-2, eles são excelentes, tá? Se você está fazendo o KVK-2, essa dupla é mortal para o KVK-2. Vocês vão ver aqui que no KVK-2, não tem, né, a gente vai jogar o KVK-2, não tem a U, tá? Que é aquela comandante de defesa. Recentemente, né, a Lilith tirou a U do KVK-2. Você não consegue mais jogar o KVK-2 com a U. Antes disso, tá? Quando era possível, cara, eu vi várias vezes, mesmo a U, tomando pau do Edward e do Tomires. Realmente, eles são muito, muito fortes. Legal? Vamos para o próximo aqui. Bom, aqui, não adiantou muito, né, o meu layout. Aqui eu tenho aqui, eu coloquei uma ordem aqui dos comandantes, primeiro pensando aqui no Takeda, e depois, por que o Takeda primeiro, tá? Eu coloquei o Takeda, porque o Takeda é um comandante defensivo. E se você, lá atrás, né, aqui, ele fez junto com o... Maximizou, por exemplo, o Saladinho, o Takeda junto com o Saladinho, vira um tanque. Então, realmente, vira uma dupla muito, muito boa. Muito melhor do que maximizar o Atila primeiro, tá? Mas, cara, eu gosto. E, claro, se você maximizou o Atila também, aí você vai ter Atila, Takeda. É a melhor dupla que tem hoje para rali no jogo, tá? Realmente, fica excepcional. Bom, depois desses dois, que eu acho que deveria ser a prioridade, mesmo que você não seja a Cavalaria, deveria ser prioridade, porque, realmente, eles são muito bons para fazer um rali, tá? Eu coloquei aqui o Guan, tá? O Guan, ele é muito útil, se a gente pensar no desfiladeiro, é um comandante que tem que ter no desfiladeiro, ele bate muito, tá? Mas, se você não investiu nos dois primeiros e investiu no Guan, por exemplo, você pode colocar o Guan com o Alexandre, por exemplo, para fazer rali. Cara, eu já fiz isso muito, muito. E mesmo no KVK-3 ou no KVK-4, por exemplo, ainda você vê isso bastante em uso, tá? E fica muito, muito bom. Legal. Eu coloquei aqui os outros dois comandantes aqui, o Leônidas e a U. Bom, vamos lá. A U é um comandante muito bom, tá? Vou começar por ela aqui. É um comandante muito bom, mas, assim, pensando no KVK-3, ela deixou um pouquinho de ser prioridade, tá? Por quê? Porque no KVK-3 você vai ter a Atila Takeda. E ela não aguenta o Atila Takeda, tá? Então, realmente, aí você vai ter que ter lá no primeiro, lá no KVK-1, lá o Martel, né? Você colocaria o Martel, por exemplo, com o Constantino pra defender um Atila Takeda e ainda assim a chance de você perder é grande, tá? Realmente o Atila Takeda é praticamente imbatível até o KVK-3. Realmente fica muito, muito difícil. O Leônidas é um comandante bom, mas muito pouco utilizado. Ele vai bem com, basicamente, aqui, duas tropas que eu vejo que ele vai... dois comandantes que eu vejo que ele vai bem. Com o Guan, ele vai bem, tá? E, por aquilo que pareça, com o Richard. Ele vai bem, muita gente coloca ele junto com o Richard no desfiladeiro. Mas eu não acho que ele é versátil, eu não acho que é nenhum comandante que... ele é muito específico, né? Então, assim, não vejo ele, realmente, não é um comandante que eu acho que você tem que priorizar o investimento nele. Legal? Bom, pessoal, então agora a gente vai para a lista final aqui, tá? Eu coloquei aqui uma lista de comandantes aqui que seria do KVK-4, tá? Eu coloquei aqui numa ordem, porque eu não sou, né? Não trabalho com arqueiros, tá? Então, por exemplo, no meu caso, eu coloquei a Teodora primeiro. Provavelmente, se você é mais arqueiro, provavelmente você vai colocar a Artemisia primeiro, justamente que a Artemisia ajuda muito na defesa de estrutura. Mas no meu caso, eu coloquei a Teodora, pensando em usar a Teodora justamente com o Martel, tá? O Martel primeiro e a Teodora para a defesa da minha cidade ou para uma defesa de estrutura, tá? Realmente, é uma dupla que funciona muito bem, inclusive muito bem contra a Átila Itaqueda. Eu coloquei a Artemisia logo na sequência. Por quê? Porque a Artemisia vai me ajudar, principalmente no desfiladeiro ou Open Field, dando ao ISG um pouquinho mais de defesa, né? Ela tem 20% de saúde, 20% de defesa. Fora o fato que ela está aqui em área, o que também é muito útil, tá? Então, realmente, eu coloquei a Artemisia como segundo aqui na prioridade. O ISS é um comandante aqui que eu vejo muito bom para a defesa de cidade, não de bandeira, não de estrutura. Realmente, é um comandante que se sobrar esculturas, eu vou investir nele, se não, não, tá? Depois, o Ramses, porque eu não trabalho com arqueiros e coloquei o Ramses posterior, tá? Mas o Ramses realmente é muito bom, inclusive bom com Artemisia, tá? Então, assim, é uma dupla que funciona muito bem. Então, se você é arqueiro, talvez essa ordem aqui para você seja um pouquinho diferente, tá? Mas, enfim, eu trouxe essa ordem porque realmente é uma forma que eu imagino de priorizar os comandantes conforme o uso deles, mas talvez para você alguma coisinha seja diferente. Bom, galera, é isso que eu tinha para falar para vocês, tá? Aqui realmente é a minha visão sobre esses comandantes. Vocês devem estar sentindo falta aqui dos dois últimos comandantes de cavalaria, né? Eu não trouxe esses dois comandantes ainda porque os números desses comandantes ainda estão incertos, né? Então, assim, realmente não é conclusivo sobre o quão bom ainda esses dois comandantes são, tá? Enfim, quando a gente tiver algumas informações um pouquinho mais detalhadas do quão bom esses comandantes são, eu trago aqui para vocês, tá bom? Provavelmente os próximos comandantes que vão ser lançados serão de infantaria e provavelmente você no KVK 4 não vai ter esses dois de cavalaria, mas já no KVK 5, né? Ou posterior, você vai ter os dois novos de infantaria que a gente espera que sejam de infantaria e também esses dois novos aí que saíram agora de cavalaria. E aí a gente faz uma revisão desse quadro aqui de prioridades de lendários, tá? Já com os novos lendários que tiverem saído, tá bom? Gente, espero que tenham gostado se sim, deixem um like lá por favor, comentem me dê uma ajuda aí na parte de inscrição para a gente fazer ao vivo também, tá bom? Gente, brigadão e até a próxima. Tchau.